Tá virando, aí ela tá virando A caixa d'água tá vindo, ó A água já tá começando a cair, ela já tá tombando, já, ó Capô, ó Que graça! Aí, ó Olha o carro lá de cima, tio Olha o carro como ficou aqui Tá na porra Olha isso, mano, olha o outro de baixo Tá, mano Tá na porra Que dia, mano Olha o carro lá, olha o carro lá, olha o carro lá Tá ok Olha o carro, olha o ceux Olha o carro aqui Olha o carro lá, olha o carro charge Nossa aqui Tá Té 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 E